oi gente o vídeo de hoje é eu vou brincar de slime e deixa o seu like se inscreve no canal bastante vamos lá gente eu ganhei essa slime ó a gelalé e eu vou brincar com ela para ver se ela é boa vamos abrir é muito bom nossa é muito grande é muito bom olha só isso gente é muito boa ela é naquelas que a gente tenta apertar mas não aí não quebra é muito bom aí daqui a um tempo ela vai estar na sua mão não é muito boa ela faz clique eu tinha uma rosa já temos no canal aqui ela fez muito boa gente vamos fazer os testes vamos começar pelo clássico que é o clique o velho nosso amigo é muito bom para a sua sopa verde ó vamos começar pelo clique faz muito alto em olha eu gostei agora a gente vamos fazer a costina quando eu fazer a costina eu vou aproveitar e fazer a agulha para ver se está certo a bolha é muito mais importante que ela é boa ela faz bolha daqui o tempo ela vai ficar muito melhor ela está muito boa só que ela fica mais melhor ela fica mais melhor aí a gente agora vamos fazer é a da beleza ó gente eu não sei como ela foi feita porque eu comprei mas eu só sei que ela foi usada cola água então agora estamos falando que ela é alguma coisa mas aceitizada Mais algumas coisinhas Né Então Agora a gente vai pro flip Eu vou pegar um pedaço pequeno Desse tamanho assim Que ela é muito grande Também é pesada Eu não sei se vai dar certo Eu vou fazer de tamanho real De uma slime De tamanho real Olha Faz flip Faz até bastante Fazer o fluff É Não gruda muito Mas ela faz É muito bom Nossa O cheiro também é bom Cheira aquelas slime Aquelas slime que é feito Nas fábricas Nossa É muito bom Ó O nome é Gelalé slime balde Balde gelalé slime Pelo jeito tá dizendo aqui Que ela faz Divertas coisas Então Já que a gente vai fazer as coisas Tipo isso Pode acabar Tá muito bom Olha só Eu vou fazer uma cortina enorme Vou esticar ela toda aqui Nossa Ela estica muito Gente Gente Vou lá me seguir No meu tiktok Gente Por favor Me siga no meu tiktok Que eu tenho diversos vídeos Pra vocês Acho que uns Uns trinta Ou quarenta e pouco Uns cinquenta Sessenta Cem Não sei Vocês podem ver Todo dia Eu tô postando Vídeo novo No tiktok Também vou me seguir No meu instagram Que eu tô batendo Quase Eu não sei se eu já batei Eu já Bati mil E os seguidores No instagram Mas Olha Só Isso Tem que ver Olha Ela estica demais Gente Gente Ela é transbordelosa Tipo assim Transbord Não deu certo Gente Então Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Até já Deixem seu like Se inscrevam no canal Apertando o sininho Tchau Deixa um like aí pra mim Deixa um like aí pra mim Fazer mais uma curtida Tentar né Fazer outro bolo Pra você ver aí Tchau